E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Thiago Pontieri Hoje eu tô aqui pra atender um pedido do Gabriel Que me mandou uma mensagem pelo Instagram Ele pediu uma música do For Fun Então eu vou tocar História de Verão Que pena que não valeu a pena Você dizia sempre pra eu me pôr no seu lugar Se lembrar do meu Chevette 80 Eu buzinava alto pra você se envergonhar Nós dois em frente ao nove Destrando ao som do Bob A gente não sabia tudo Um dia tem um fim E acaba sempre tudo igual Ninguém esquece no final E os dias viram só recordação Você no seu mundinho e eu Rindo do que aconteceu Foi só mais uma história de verão E agora eu sei que não é hora De te abraçar bem forte E fazer o que eu não fiz E a distância já não tem importância Agora que nem sei se é você que eu sempre quis Já chorei e já sorri A vida se renova e disso não dá pra fugir Se foi divertido Hoje já não faz sentido Quem podia adivinhar O que aquilo ia dar E acaba sempre tudo igual Ninguém esquece no final E os dias viram só recordação Você no seu mundinho e eu Você no seu mundinho e eu Rindo do que aconteceu Foi só mais uma história de verão Foi só mais uma história de verão É isso aí galera Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final Se você curtiu não deixe de compartilhar com seus amigos De clicar no joinha De deixar seu comentário E se você tiver alguma sugestão também Você pode comentar aí embaixo Valeu e até a próxima Tanto que aconteceu Tanto que aconteceu